Assista essa partida completa lá na twitch.tv barra canal VGames E galera, não esqueça de deixar o seu like neste vídeo Também se inscrever no canal se você é novo e chegou aqui agora E não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, tudo canal VGames E é nóis galera, deixa o like no vídeo Galera, é o seguinte, a gente vai fazer o que? A gente vai jogar de novo nessa conta com esse mesmo deck E depois eu vou pra outra conta Na outra conta a gente joga com os outros decks Demorou? Perdi a primeira já Eu devia ter jogado a flecha lá em cima, mano Ou ter jogado a flecha lá em cima ou ter jogado o veneno, mano Platina a barba, mano, ia ficar top, hein Vou platinar minha barba e meu cabelo, mano Que cuidado Não, 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 não Caralho, olha a conta do nível do... O nível da conta do cara, velho Cadê meu gigante, mano? Puta que pariu Porra, a última carta que vem é o gigante, mano Tá de sacanagem com a minha cara, velho Não vou nem falar nada Esse deck veio tudo uma merda, mano O cara é ruim, mas eu... Puta, minha mão veio tudo uma merda, velho Agora sim, mano Bom jogo Era só eu pegar a mão certa, velho Pra eu ganhar dessa merda Puta merda, viu Quanta merda na mesma merda Nossa, eu fico muito puto quando a minha mão vem errada, velho Mano, daria fácil pra eu perder aquela partida ali, mano Daria fácil pra eu perder Minha mão tava toda errada, velho Vamos lá, vamos puxar a bruxa sombria aqui Vou puxar você aqui Bom, é o que temos para hoje aqui, né, meus queridos E eu acho que a gente leva ali, mano Bom jogo Boa Não, acabamos de começar a live aqui, galera Eu tava fazendo live lá no YouTube Fiz 20 minutinhos lá no YouTube e vim pra cá Aqui é minha... Mano, aqui, mano Nossa, velho Porra, a Twitch é bem melhor, hein, rapaziada Quem tava lá na live do YouTube, mano? Quem tava assistindo a live lá no YouTube? Nossa, não tem nem comparação, mano Porra, a Twitch é bem melhor, velho Sei lá porquê, mano Boa, jogou fino, hein Olha lá, minha mão veio toda cagada de novo Vou tomar no meu cu E aí E aí E aí E aí E aí Quando minha mão vem ruim Meu amigo, só chora O bagulho, o desgramento de ruim Bosta Ah não, chegou Ah não, chegou o Zé da Solda Ah não, chegou a bicha É então No YouTube tem isso mesmo Você pode assistir Vai Porra, tá atirando Perdeu E aí Perdeu Bom jogo Sei lá que que esse cara tá Esse cara tá na Disney, mano Não, calma aí Não manda aí dos deck não, galera Eu ainda não mudei de deck Relaxa É só quando eu mudar de conta Que daí eu mudo de deck Relaxa Sim, olha lá na facul Ei, vagabundo Vai estudar, caralho Vai estudar pra ser alguém na vida Senão vai virar YouTuber E aí E aí E aí Bom jogo, bom jogo, bom jogo Bom jogo, mano, é nóis Pô, é top ver a live cagando Ai, que delícia Vai, internet do céu Que 10 anos pra soltar tropa, meu querido Não fode, compadre Ai, que delícia Merda Vou perder essa porra Tá, nem precisava Fiquei nervoso Se eu conseguir jogar um pecão Um pecão Você e você aqui Ai, cacete, agora fodeu Merda Vamos mudar de conta aqui Pra eu trocar de deck, mano Ai, tio, sobe o ball pra vocês, né Se vier gigante de novo é humilde, hein Se vier gigante de novo é humildade Lá no teto, meu querido Ah, não é humilde Meu Deus do céu Tá de brincadeira comigo, mano Cinco vitórias Meu É, obviamente, isso aqui vai pro YouTube A galera que tá no YouTube, que não me segue na Twitch Tem que me seguir na Twitch pra ver eu ganhando lendária, mano Tá tirando, irmão Cê é louco, vou até comprar gema pra ganhar mais lendária aqui, mano Vou jogar mais esse desafio, mano Cê é louco É nóis, é nóis Ah, vai cachorro Vai, vai cachorrão Vai, molecão Vai, vai, vai Porra, meu Vai vir o quê de lendária, galera? O que vocês acham que vai vir de lendária aí? Comenta no chat aí, rapaziada Meu Deus, mano Eu nem acredito que eu ganhei Caralho, mano Spark, mano Beleza, vocês são de boa Ó, vamos fazer assim, ó Antes de eu trocar de conta pra gente jogar na outra A lendária que vier nessa bagaça Eu faço um deck pra gente jogar, mano Vamos lá, hein A galera tá tudo macumbando pra vir Spark, mano Eu acho que vai vir Mago Elétrico também, mano Quem tá mandando Mago Elétrico Quem tá mandando energia positiva pra Mago Elétrico, mano Eu amo vocês Quem tá mandando Spark, cês vão tirar Spark no baú lendário A próxima vez cês comprarem seus merda Vamos lá, hein Vamos lá, moleque Roda lendária vem o quê pra nós? Vem, moleque Vem, moleque Ah, Mago de Gelo Ah, Mago de Gelo não é bom nem ruim, tá ligado? É Mago de Gelo, mano Sei lá Gostaria de um Mago Elétrico, mano Mas tudo bem Caralho, mano Porra, vale muito a pena, mano 100 gemas uma carta lendária? Meu Deus do céu, mano Caraca, ganhei uma lendária por 100 gemas, mano Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Oh, na moral, galera Deixa esse like aí Se inscreve no canal Assista os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande, hein Então, por favor Seja o dedão no like E é nóis Uh!